canal do team se inscreva no canal meus amigos beleza começando mais um vídeo aqui esse é o primeiro vídeo de 2022 e eu quero convidar você que não é inscrito no canal se inscrever no canal deu joinha e já aciona o sininho para você receber a mensagem quando tiver vídeo novo aqui estou em Orlando eu moro em Orlando e esse ano eu vou mostrar um pouco mais da minha vida no trabalho então vou colocar mais vídeos de trabalho aqui na construção aqui em Orlando tá na aldeia redor de Orlando também aqui em cima e algumas cidades em volta de Orlando onde eu trabalho vou mostrar tudo para vocês tá e os próximos vídeos já vou dar um spoiler um spoiler aqui o que vai acontecer olha aí e fala meus amigos tudo bom com vocês começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje não é um vídeo tão legal assim tá porque bateram no meu carro olha o que aconteceu com ele e hoje cedo aqui na área de Kissimmee aqui em Orlando vou fazer uma pintura numa parede uma pintura especial tô com Marcelo fala Marcelo e essa casa aqui que a gente vai fazer o serviço ó essa casa aqui ó a gente vai fazer um trabalho lá dentro eu vou mostrar para vocês como que que vai ser trabalho de hoje vamos fazer uma pintura numa parede vou mostrar a parede que vai ser pintada e vai ser pintada no spray aqui para ficar perfeito de qualidade e bem feito o que aconteceu meu filho tá brincando eu vou eu vou numa fábrica de gabinetes aqui a gente fala cabinet né então é é o corpo do gabinete tá de uma cor e as portas são brancas então me mandaram um sample aqui que que é sample é uma amostra de um branco e eu vou agora na loja da Cheryl Williams buscar essa tinta o que que eu vou mostrar para vocês é uma casa de pobre você tá em Orlando não tem casa de pobre é uma casa de pobre a casa pegou fogo aqui tinha um fogão e provavelmente pegou fogo tudo aqui essa lateral aqui ó tá vendo então olha só como ficou então é isso então os próximos vídeos vai ser vídeo de trabalho também vai ter vídeo de viagem de turismo de parque vai ter vai continuar os vídeos mas eu vou postar mais vídeos de trabalho aqui no canal beleza então você que não é inscrito no canal se inscreva no canal de não é o seu like e manda o link desse vídeo para os seus amigos que gosta dos trabalhos aqui na construção nos Estados Unidos outra coisa também pode se inscrever no meu Instagram tá bom vai lá e me segue lá no Insta quiser fazer alguma pergunta também faça pelo Insta também e é isso aí pessoal então a partir da semana que vem vídeo novo no canal Esse também é um vídeo novo mostrando o que vai ter para esse ano E vamos começar o ano com tudo, tá bom? Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais esse link aqui do vídeo E se inscrever no canal Esse aqui é o canal do Tim e seja bem-vindo ao canal, valeu! Canal do Tim, se inscreva no canal, dê o like, toque o sininho para receber as notificações de um novo vídeo